Camalo entrou no banho, lavou o cabelo Agora tá parado em frente ao espelho Como é que penteia o cabelo do leão Cabelo pro lado, cabelo enrolado Cabelo bagunçado, cabelo embaraçado Cabelo pra baixo, cabelo improvisado Cabelo descolado, cabelo invocado Cabelo pintado, cabelo cortado Cabelo molhado, cabelo amassado Cabelo alisado, cabelo perfumado Cabelo engraçado, cabelo assustado Como é que penteia o cabelo do leão 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 Cabelo pro lado, cabelo enrolado Cabelo bagunçado, cabelo embaraçado Cabelo pra baixo, cabelo improvisado Cabelo descolado, cabelo invocado Cabelo pintado, cabelo cortado Cabelo molhado, cabelo amassado Cabelo alisado, cabelo perfumado Cabelo engraçado, cabelo assustado Como é que penteia o cabelo do leão Como é que penteia o cabelo do leão Cabelo saiu o cabelo do leão Cabelo saiu do bão, agora tá animado Ficou mais bonito de cabelo penteado Como é que penteia o cabelo do leão Como é que penteia o cabelo do leão Como é que penteia o cabelo do leão Cabelo saiu do bão, agora tá animado